Isso aconteceu na Vila Moraes. Esse suspeito estava aí de carro, a polícia, os policiais do giro, né? Resolveram fazer ali aquela abordagem e encontraram um tablete de um quilo e meio de maconha. Antigamente, até nisso, eles eram mais discretos, Silvia. Levava aquelas porçõezinhas e isso ele já estava saindo para fazer uma entrega. A polícia, então, foi logo perguntando, ele falou, tem mais, tem mais e está em casa. Na verdade, na casa dos avós, porque se trata de um menor de idade. Eu vou conversar agora com o tenente Vinhadelli. Boa noite, tenente. Boa noite. Era um menor, mas já com uma ficha bem carregada. Exatamente. Boa noite, boa noite, Silvia. Boa noite a todos os telespectadores. Exatamente. Nós percebemos que, com o passar do tempo, cada vez mais pessoas mais novas estão sendo recrutadas, fumando o crime, por essas facções. Indivíduo faccionado, pertencente a uma facção oriunda do estado do Rio de Janeiro, estava segurando essa droga e utilizando, era utilizado como entregador dessa droga. Qual era a quantidade que vocês encontraram lá? Nós encontramos 35 tabletes de maconha nessa residência. É indivíduo já com diversas passagens, como você disse, 17 anos e com uma vasta ficha criminal. Agora, tenente, a droga foi tirada de circulação, mas infelizmente o criminoso não, né? Infelizmente. Tivemos a notícia que hoje ele já ganhou liberdade. Nós temos, infelizmente, um ordenamento jurídico muito falho quanto a menores. O indivíduo já está de novo na rua. Nós fizemos nosso trabalho, vale ressaltar, a polícia militar mais uma vez fez o trabalho dela. E, já que nós estamos falando aqui, esse trabalho foi feito através do patrulhamento, ou seja, uma ocorrência, uma ocorrência oriunda da melhor especialidade da polícia militar, dos seus batalhões especializados. Uma ocorrência legítima de um batalhão especializado durante o patrulhamento. Patrulhamento pela Vila Moraes, a equipe ganhou o indivíduo em atitude suspeita, realizou a abordagem, viu que com ele já tinha uma quantidade de droga. Como a Silvia comentou lá no comecinho, eles não se preocupam mais onde esconder. Estava na casa da família, expondo aí o avô, expondo uma pessoa mais velha. Infelizmente, não, né? Nós vemos aí que cada dia que passa a família está mais conivente. Esse indivíduo já possui outras passagens e a família, infelizmente, é conivente com esse tipo de crime aí. E por ser menor, ele tem sido manipulado. Esses menores, eles entram cedo por isso? É mais fácil para a criminalidade porque sabe que logo ele sai? Justamente, essas drogas, armas, etc. Não ficam com esses menores, haja vista que fica mais difícil para a polícia localizá-los. Não gera tanta suspeita. Enfim, como são menores, se cometem qualquer tipo de crime, logo estão nas ruas, dando trabalho de novo.